E como é habitual, às segundas-feiras temos a habitual rúbrica de tecnologia. Nuno, muito boa tarde, bem-vindo. Hoje vais-nos falar da Hulu e de mais uma proposta que passou para a gaveta, porque mais uma vez a empresa, os proprietários estavam interessados em vender, mas depois decidiram voltar atrás. Porquê? Bom, é uma história interessante e demonstra que os mídias têm um futuro risonho pela frente. A Hulu já é a segunda vez que os proprietários tentam vender. Os proprietários da Hulu. A Hulu é detida pela Disney, pela NBC Comcast Grupo GE e pela Fox da News Corp de Murdoch. Ambos decidiram criar uma plataforma, que é a Hulu, para distribuir os seus conteúdos e basicamente é um consórcio que tenta vender conteúdos de vídeo, neste caso, aos subscritores deste serviço. A Hulu tem 4 milhões de subscritores, dos quais 500 mil são utilizadores pagantes deste serviço. Mas há várias divergências na gestão do negócio e aqui é que está o problema. Ou seja, porquê é que eles decidiram vender? Porque eles não se entendem, o consórcio não se entende porque são concorrentes e naquele projeto trabalham em consórcio. Isso levou à saída do CEO. Não é clara essa justificação, mas o CEO saiu porque não há entendimento entre os acionistas. Porquê é que eles decidiram fazer esta empresa? Ou seja, porque eles percebem que os conteúdos são reis e são reis hoje e serão reis no futuro e no próximo futuro da televisão das connected TVs e na disrupção que vem aí da televisão. E, portanto, tentaram agir em consórcio. A questão é, eles não ganham tanto dinheiro neste consórcio, aliás, perdem dinheiro, mas ganham dinheiro na distribuição de conteúdos através de outros terceiros, ou seja, dos operadores de telecomunicações e dos grandes gigantes de mídia. E, portanto, acabaram por colocar novamente, é a segunda vez que o fazem no espaço de dois anos, à venda e acabaram por decidir não vender. Por estes motivos que apresentei, ou seja, eles percebem que vem uma grande disrupção na televisão e quiseram dar mais uma oportunidade. Para além de decidirem não vender, decidiram injetar mais capital na empresa, 750 milhões de dólares, e, possivelmente, abrir espaço a um quarto acionista, que é a Time Warner. E, portanto, a Hulu vê-se neste grande dilema. Não é o único projeto nesta área assim a funcionar desta forma. Há outro projeto, que é a Ultraviolet, que tem mais de 70 empresas neste consórcio, que integram empresas de tecnologia e de mídia. Vamos ver, mas eu acho que também não vai correr muito bem, até porque os interesses são ainda mais divergentes. E temos players como a Amazon, que entram e saem deste consórcio quando lhe dão jeito. E começaram já a produzir conteúdo, ou seja, começámos a ter novos produtores de conteúdos que vêm das dot-coms, como seja a Amazon, e também a Netflix. E, portanto, os conteúdos vão ser muito importantes, cada vez mais importantes, e, portanto, os mídia têm tudo a ganhar nesta nova janela de oportunidade que o novo mercado de televisão lhes vai oferecer. E está feita a rúbrica de tecnologia desta semana. Na próxima semana, e podemos já deixar água na boca aos telespectadores, vamos falar dos resultados de algumas ou de todas as principais gigantes tecnológicas de Wall Street. A rúbrica de tecnologia com Nuno Ribeiro está de regresso dentro de oito dias.